De acordo com a Lei 5.250, 1967, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação, é correto afirmar que caberá exclusivamente a brasileiros natos à responsabilidade e à orientação intelectual e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas transmitidos pelas empresas de radiodifusão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Caberá exclusivamente a brasileiros natos à responsabilidade e à orientação intelectual e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas transmitidos pelas empresas de radiodifusão.